Senhor amado, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, Pai, no Teu nome. Muito obrigado pela saúde que o Senhor nos concedeu, dos recursos que o Senhor nos concedeu para que pudéssemos estar aqui para ouvir a Tua palavra. Peço, Senhor, que o Senhor venha a quebrar os nossos corações, eventualmente a quebrar nossos paradigmas, nossos conceitos, que não são integrados à Tua vontade, à Tua palavra, que a gente consiga, Pai, ter um tempo, sobretudo, agradável para o Senhor. Que o Senhor puxe nossas orelhas, se for o caso, que o Senhor nos encoraje naquilo que eventualmente estivermos fazendo de forma adequada. Mas, enfim, Pai, fala conosco, seja conosco. Essa é a nossa oração, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Bom, hoje é dia das mães também, então eu já começo dizendo o seguinte, olha, mães, tenham pelo menos, pelo menos, um verso para vocês especial. Então, a hora que a gente chegar ali, eu vou dizer, olha, esse aqui é o meu presente, na verdade, esse aqui eu acho que é o presente do Senhor para vocês, mães. Bom, então vamos lá. Então, a gente vai estar falando sobre carreira e vocação. Eu vou começar com uma coisa extremamente objetiva, que é o seguinte, é a recomendação desse livro. Esse não é um livro cristão, mas é um livro muito bem escrito, para que vocês possam utilizar com seus filhos, para auxiliá-los em encontrarem uma profissão, descobrirem sua vocação e, eventualmente, terem uma carreira adequada no mercado de trabalho. Esse livro, eu fiquei até surpreso, eu não sabia que ele tinha em português, mas ele tem em português também, então já coloquei aí. Acho que está muito pequenininho lá, não dá nem para ver, mas eu vou falar para vocês. Custa R$ 82,39 centravos na Amazon. Eu imagino que esse, diferente de outros, não deve ter na livraria, por não se tratar de um livro cristão. Mas eu queria deixar isso para vocês, esse livro chamado Business Model You. Tá bom? E a gente vai utilizar 5% do que tem no livro na classe de hoje. Essa é a minha expectativa. E como eu estava comentando, do receio que eu tenho de estar com vocês, em, talvez, estar falando de assuntos que são temporais e não assuntos que são eternos, eu falei, bom, deixa eu deixar claro para mim. Então, esse texto que está aí, acho que é mais para eu ler do que para vocês lerem, que é para me lembrar. Que é um texto de Paulo, quando escreve aos Coríntios, e ele diz assim, Então, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos capacite, nos qualifique, para que a gente esteja, de fato, olhando para aquilo que não se vê, que é o eterno. Por que é importante isso? Para dizer o seguinte, gente, Vocação e carreira que nós vamos procurar tratar aqui, é a vocação e carreira dos filhos de vocês, enquanto eles neste mundo. Então, no mundo futuro, na eternidade, é muito provável que essa vocação e essa carreira tenham baixo valor, eventualmente valor algum. Mas, enfim, também sem criar polêmicas, a ideia é essa. Olha, a gente precisa olhar vocação e carreira de um ponto de vista de eternidade. E, para isso, a gente vai seguir uma certa ordem. Então, a nossa ordem vai estar em quatro tópicos. E, assim, me parece extremamente relevante, talvez, 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 os primeiros dois fiquem um pouco repetitivos, porque existem outros temas que eventualmente possam tratar disso. Mas, como eu sou o segundo e sei que no primeiro não foi exatamente esse o foco, então eu vou me arvorar na expectativa de que eu vou apresentar isso para vocês e que ainda não foi apresentado nessa classe. Então, os tópicos, esses quatro tópicos, a gente vai falar da essência da existência, a essência da nossa existência, a essência da existência dos nossos filhos. Depois, nós vamos falar sobre o propósito da vida. E, aí, nós vamos entrar nos temas que se competem a esse encontro aqui, que é a descoberta da vocação, como é que nós podemos auxiliar os nossos filhos a descobrirem a vocação deles e como é que nós podemos participar no desenvolvimento da carreira dos nossos filhos. Então, voltando lá para o primeiro, o primeiro, eu procurei colocar o subtópico. Está dando para ler, gente? Eu estou muito pequeno. Está, porque para mim está pequeno. E eu estou aqui. Dá para ler mesmo. Então, está bom. Então, vamos lá. No essência da existência, o que eu queria dizer é o seguinte, olha, nós como pais, a nós, cabe um trabalho essencial, que é levar os nossos filhos ao conhecimento de Cristo. e, evidentemente, ao seu plano de redenção. Então, nós precisamos ter esta compreensão. Olha, a nós foi entregue o objetivo, a missão de levarmos nossos filhos a conhecerem a Cristo. nós precisamos assumir isto. O segundo ponto, que é o propósito da vida, a nós também, o Senhor entregou um outro compromisso, que foi, olha, nós precisamos ensinar os nossos filhos a servir ao Senhor e a servir aos outros. com amor sacrificial. Essas são as duas grandes tarefas que nós temos. E essas tarefas, a gente pode entender o seguinte, são tarefas eternas. Porque elas têm consequências eternas. A primeira, evidentemente, a consequência eterna é, se os nossos filhos não forem apresentados a Cristo e, em algum momento da sua vida, não se renderem a Cristo, a eternidade fica definida. Uma eternidade na presença do Senhor ou uma eternidade na ausência do Senhor. Então, a gente precisa entender que a essência da existência, a missão que nos é dada, ela tem um caráter eterno. Em função disso, ela deveria ter um senso de urgência absurdo. Porque, mesmo a gente olhando para os nossos filhos e, eventualmente, vendo a saúde deles, nada, absolutamente nada garante que os nossos filhos vão viver, vão chegar à fase adulta, ter filhos e tal. A gente sabe, a gente conhece casos onde o Senhor entendeu por bem ceifar a vida de algumas crianças e tal. Enfim, faz parte da vida. Então, o senso de urgência é importante. Com relação ao propósito da vida, por que ele também tem um caráter eterno? Porque o ponto é o seguinte, se os nossos filhos não aprenderem a servir, é quase que como se eles não tivessem entendido a razão da vinda de Cristo. então, quando nós olhamos para os nossos filhos, a expectativa é que você possa ver, poxa, esse garoto, essa garota tem como marca na sua vida servir aos outros. Servir ao Senhor e servir aos outros. qual é a consequência da eternidade para isso? É simples, em vários textos das escrituras o Senhor fala do que? Fala, olha, nós vamos ter uma diferenciação no céu, que vem no contexto que a gente chama de galardão, mas teremos tratamentos diferentes em função de como nós servimos nesse reino aqui. Então, essa é a segunda consequência eterna desse aspecto. Então, vamos lá, levar os nossos filhos ao conhecimento de Cristo e ao seu plano de redenção e ensiná-los a servir ao Senhor e aos outros com amor sacrificial é a base para que a gente possa trabalhar com o contexto de vocação e carreira. Se eu for trabalhar com vocação e carreira e desprezar isso, o detalhe é que eu começo a ter um comportamento muito similar ao comportamento do mundo. Não que tenha nada de errado em ter uma vocação e carreira, mas afastado do Senhor, aquilo perde o seu significado mais rico, mais importante. Bom, para esses dois textos, para esses dois pontos, eu peguei aqui dois textos. Então, o primeiro texto que basicamente é levado aos nossos filhos ao conhecimento do Senhor, eu voltei lá no Velho Testamento, peguei Deuteronômio, então, Deuteronômio, como acredito que boa parte de vocês sabem, é um livro escrito por Moisés e na verdade é um livro que foi escrito por Moisés preparando o pessoal que já estava no deserto a entrar no deserto e se apropriar da terra prometida e de uma vida nova, de um relacionamento novo com o Senhor. Então, lá no verso 6 é dito isso, Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Agora uma parte que pertence aos pais. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Então, não vou ficar tanto tempo aqui, mas esse trecho é extremamente importante. Sugiro que vocês, como casal, leiam depois. Leiam um pouco antes e depois leiam um pouco depois também, não só o 4 e o 8. Mas o que eu queria levar vocês aqui a considerar é o seguinte. Existe aqui uma intensidade no ensino. Eu só queria ficar com isso. Nós, pais, precisamos compreender essa intensidade. Porque, eventualmente, gente, nós vamos sempre ensinar alguma coisa para os nossos filhos. Não existe a possibilidade dos nossos filhos passarem por nós e não terem aprendido nada. mas o texto aqui não está trabalhando dentro desse conceito de um ensino eventual, um ensino circunstancial. Ela está falando aqui de um ensino intensivo, de um ensino constante. Então, era isso que eu queria levantar para vocês. Já pode ser até o motivo de análise. como é o ambiente em casa de ensino das escrituras, de ensino das verdades bíblicas, de ensino da pessoa do Senhor Jesus Cristo e da sua missão. Ah, um dia eu falei para ele e tal. Não é. Não é por aí. Então, quando a gente olha, principalmente para o verso 7 e 8, você vai ver aspectos de intensidade no ensino. Então, a primeira palavra que pelo menos a mim chama atenção é persistência. A primeira palavra é persistência. De repente, e é assim com todos. Às vezes, a gente ensina algo para os nossos filhos, a gente pensa que ele aprendeu, dali a pouco a gente observa, olha, acho que não aprendeu nada. Aí, o que você faz? Você ensina de novo. Aí, você ensina de novo. Aí, você ensina de novo. Então, esse aspecto da persistência é um aspecto da intensidade do ensino. Outro ponto é o local e o que é que o filho está fazendo. Então, nós vamos olhar e ver que isso é pervasivo. Então, ele fala, olha, converse quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Então, tem um contexto temporal que é, olha, há todo tempo em cima. Absolutamente nada contra alguns pais que, talvez não no caso dos 12 ou 17, mas eventualmente até pode ser dos 12 ou 17, olha, a gente vai ter o cultinho e tal e coisa. Sensacional. desde que você não entenda que o cultinho é o momento do seu filho conhecer ao Senhor. Nós precisamos entender que o cultinho é um dos momentos para que ele venha a conhecer ao Senhor. Mas, quando é que ele tem que conhecer ao Senhor? É simples como está no texto. Quando se levantar, quando deitar, quando sentar, quando caminhar. então, esse aspecto pervasivo é extremamente relevante e é o que o Senhor nos recomenda para que a gente apresente o Senhor Jesus Cristo de uma forma intensa, de uma forma cheia, de uma forma pervasiva para que os nossos filhos não venham a ter dúvidas, no final das contas é isso. Mas, o segundo ponto, o segundo texto que eu queria tocar que era com o lance do propósito de vida que lembra que no propósito de vida eu falei, olha, o aspecto do serviço. Então, nós precisamos olhar para o contexto ali de Mateus 20 e quando o Senhor diz assim, Jesus o chamou e disse, vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, é do nosso papel como pais criarmos um ambiente que estimule o serviço. Um ambiente onde um sirva o outro. O marido sirva a esposa, a esposa sirva o marido, o filho sirva a mãe, a filha sirva o pai, enfim, é um ambiente de serviço. É muito simples saber quando não é o ambiente de serviço. Quando uma mãe com um filho com 12 anos arruma a cama dele, isso é um indício de que, olha, não há uma compreensão adequada de serviço. Simples. Não há uma compreensão. Quando o pai chega em casa e fala, bom, o dia foi extremamente intenso, agora eu vou sentar para ver futebol e ninguém me incomode. É um indício de que aquele pai não tenha uma clareza do que é serviço. Então, talvez a gente possa olhar para os nossos lares e falar, não, aqui, de fato, a gente tem um serviço como algo essencial, fundamental, e ele acontece. Alguns vão olhar e falar, precisa de uma melhorada sensível nisso. Porque sem um ambiente de serviço, é como se você falasse, vai para cá, mas no final você fosse para lá. Ou seja, era uma tremenda confusão no seu filho. O ponto é, geralmente o serviço, ele confirma que as suas palavras têm peso. O serviço, muitas vezes, ele tem esse papel. como é que é o ditado? Como é que é fala? Faço, como é que é? Ah, é, exatamente. Então, assim, você vê, esse é um ditado, e por ser ditado, quase todo mundo sabe, menos eu, que tive dificuldade de falar aqui. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Isso aí, para mim, quando termina esse ditado, aparece uma interrogação no tamanho de um bonde. Mas como é que é? Você vai falar isso, mas vai fazer aquilo? O que te dá o direito de ser tão incoerente? Perfeito. Bom, então, gente, esses eram os dois pontos que eu queria ter abordado com vocês, e que me parecia extremamente importante para que a gente entrasse nos outros dois pontos que eu estou chamando de pontos temporais. Porque parte do que a gente vai falar aqui tende a não permanecer na eternidade, vocação, carreira e tudo mais. Então, nós vamos para uma parte agora de conceitos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não sei se vocês estão notando, mas eu estou suando um pouquinho. Tem jeito de ligar alguma coisa, hein? Legal. Está joia. Ah, e esse... Nossa, esse negócio vai me ajudar aqui. Olha, eu queria dizer que não é nervosismo, sabe? Eu acho até que não é. Mas agora a gente vai perceber. Agora vai melhorar se eu continuar suando deve ser nervosismo. Mas vamos lá. Então, vamos começar nessa parte. e é importante que a gente conceitue algumas coisas para não usarmos os termos errados, tá? Então, um pouquinho de conceito aqui. Então, a gente vai olhar, olha, o que é vocação, o que é carreira, o que é profissão? Vamos lá. Outra coisa importante. Se vocês têm outras definições, vocês vão fazer um grande favor para mim. Vocês fiquem inquietos. Entendeu? Porque é o seguinte, se vocês tiverem outra, a maioria dos slides vão estar confusos, eu vou me perder completamente. Então, vocês têm que comprar os meus conceitos, tá bom? No intervalo, você fala, Pedro, mas eu vi outro. Ótimo e tal, aí de repente num próximo curso eu mudo. Mas por hora, vocês precisam ficar com esses meus conceitos, tá bom? Aí a gente vai, pelo menos, garantir que a gente está falando a mesma língua. Então, vamos lá. Vocação. Vocação é um termo derivado do verbo do latim vocare. que significa chamar. É uma inclinação, uma tendência ou habilidade que leva o indivíduo a exercer uma determinada carreira ou profissão. Então, de novo, vocação significa chamar. É uma inclinação, uma tendência ou habilidade que leva o indivíduo a exercer uma determinada carreira ou profissão. Aqui eu vou dar um pequeno exemplo de uma das nossas filhas. Nós temos três meninas, uma com 30, uma com 27 e uma com 25. e eu vou falar da que tem 25. A Rafaela, que é a nossa mais nova, olha, dois anos, Glócio, dois anos, com certeza não era mais do que três. ela tinha um hobby que era pegar a minha carteira na época que a gente tinha notas e moedas na carteira. Se fosse hoje, acho que ela não ia conseguir fazer isso. E o que ela fazia? Ela contava. Num primeiro momento, ela separava. Então, ela põe as notas de 10 assim, as de 5 assim, as moedinhas do tamanho certo e tal. Olha, era um negócio dela, eu não me lembro e acredito que a Glócia também não, de a gente ter ensinado isso para ela. Ela pegava, juntava. Bom, enfim, as coisas foram avançando que dali a pouco ela entrou na escola aí ela começou a contar dinheiro. Ela, mas ela tinha uma paixão por contar dinheiro. Às vezes, a gente viajava para cá e para lá e aí juntava assim, se tinham as moedas em dólar, se tinham as moedas em dólar canadense, se tinham as moedas não sei o que lá, se tinham reais, se tinham as moedas que nem valiam mais e tal. Aquela bagunça que eu tenho que assumir que eu fazia e tal. Mas eu não falo assim, Rafa, dá para dar uma ajeitada aqui? Pai, você tem moedas 4 dólares e 67 centavos, você tem não sei o que. Era algo dela. algo que inclusive nos salvou, ali ela já devia ter uns 7, 8 anos de idade, quando a gente estava viajando nos Estados Unidos e esses americanos têm umas coisas muito desagradáveis. Tem algumas praças de pedágio que tem a danada da cestinha e que você joga a moedinha. eu sabia disso. O que eu não sabia é que tinham lugares que só tinha cestinha com a moedinha, ou seja, não tinha nenhum outro praça, nenhum outro ponto manual para você dar dinheiro. A gente estava à noite voltando de algum lugar e tal, fomos separar a grana lá, faltava quantos centavos? 5 centavos, alguma coisa assim e tal. E, nossa, como é que é, como é que não é, tal, 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 tal. Aí a Rafaela, pai, tem 5 centavos na bolsa, assim, assado, em tal, ou seja, aí fui lá atrás, peguei a bolsa, tira, desvira e mala e tal, estava lá, 5 centavos, passamos, entramos. Mas é uma coisa, só para comentar, que são habilidades, que são inclinações, que são tendências. Eu acredito que quando vocês olham para os seus filhos, vocês vão identificar algumas coisas dessas. Isso pode ser o início daquilo que a gente pode chamar ali na frente de uma vocação. Olha, tem vocação para isso. Mas, enfim, definição de vocação está aí. Aí vamos lá, carreira e profissão. O que então é uma carreira? Uma carreira engloba cargos e empresas em que você trabalhou, os conhecimentos que você acumulou e as competências e habilidades que você foi desenvolvendo para crescer profissionalmente. Então, isso basicamente define uma carreira. Esse aqui, eu preciso só adicionar algo aqui, que acho que é muito importante, que quando o... Eu não botei a fonte aqui, então não vou me lembrar. Mas, enfim, quem fez isso aqui, me parece que fez isso aqui há uns 10 anos atrás, porque hoje, talvez a gente refazeria, farei uma refeitura do texto aqui, porque aqui ele fala de cargos e empresas. Mas, na verdade, hoje, o que a gente cada vez vai ver mais? Que são cargos e empresas e mesmo empresas que a pessoa criou ou negócios que a pessoa criou. Então, não necessariamente a carreira está limitada a uma empresa que ele tenha trabalhado. Pode ser o aspecto de empreendedor que ele foi. Então, olha, na verdade, eu tive uma loja de... Eu montei uma doceria online. Entra? Claro que entra. Isso faz parte da sua carreira. Então, a carreira, se a gente olhar com bastante carinho, ela está apontando para um passado. É uma série de coisas que ocorreram. Isso define uma carreira. Então, quando nós olhamos para os nossos filhos de 12 a 17 anos, alguns pais vão olhar e falam assim, nossa, meu filho já tem uma carreira. Alguns vão olhar e dizer assim, não, meu filho não tem uma carreira. Talvez alguns vão dizer, mas Pedro, acho que ninguém tem carreira. Não, mas tem. Talvez se vocês olharem para vocês mesmos, como eu olho para mim, eu vejo assim, puxa, teve um momento na minha vida que eu queria algum dinheiro. aí me empregaram, devia ter uns 14 anos ali, eu era auxiliar de despachante. Foi o emprego que eu mais detestei na minha vida, mas foi o dinheiro mais legal que eu ganhei na minha vida porque foi o primeiro também. Então, eu olho para trás, ali já tinha uma carreira. Olha, e que de certa forma dizia assim, olha, é o seguinte, você gostou do dinheiro, mas você não gostou de ter feito aquilo? Não. Legal, então continua tendo a ganhar dinheiro com alguma coisa que você goste. Eu ia falar do segundo emprego, mas não vem ao caso aqui, senão a gente vai se estender. Mas enfim, então carreira é isso. E profissão? Olha, fulano tem que ter uma profissão. Profissão, por outro lado, é o que você estuda. Então, se você tem uma vocação para algo, não necessariamente você já pode exercer algo. Às vezes, quer dizer, eu não vou dizer assim, é sempre necessário um estudo para que você tenha condições de fazer uma entrega de qualidade. Às vezes, o estudo é estruturado. Às vezes, o estudo é não estruturado. Às vezes, a profissão é regulamentada. Às vezes, a profissão é não regulamentada. Então, isso é algo também que nós precisamos entender. Eu acredito aqui que ninguém gostaria de ir em um médico que não tem o diploma numa faculdade de medicina. Eu acredito que aqui ninguém gostaria de fazer uma casa que não tivesse um engenheiro civil que fez um curso de engenharia. mas eu acredito aqui que ninguém vai ao McDonald's esperando que o cara que frita batata frita seja um cara que fez gastronomia. Então, a gente precisa entender um pouco isso. E a outra coisa que nós precisamos entender é que todos esses processos estão cada vez mais fluidos. então aquilo que era regulamentado começa a não ser mais tão regulamentado. Aquilo que era estruturado passa a ser não tão estruturado assim. Aquilo que só tinha um caminho pode ter outros caminhos. Então, é algo que se de certa forma em alguns países mais avançados do que os nossos que já apresentavam essas oportunidades para os nossos para os seus jovens a gente começa a trilhar um caminho parecido. vou dar um exemplo para não ficar muito no escuro. Era da cultura de onde eu vim naquele momento que eu vivi que para você ganhar um bom dinheiro você tinha que fazer uma faculdade. Olha, você precisa fazer uma faculdade. E mais especificamente na minha época tinha três, quatro faculdades para fazer. O resto seria perda de tempo. Aí, a hora que você vem para hoje você vê uma coisa completamente mudada. Você vê lá um garoto que fez uma ITEC e tem uma remuneração muitas vezes maior do que um cara que terminou uma faculdade. o outro fez uma FATEC o outro fez um IFISP e eventualmente você começa quer dizer, eventualmente não. E você já começa a ver com uma certa frequência a pessoa que a hora que você olha o currículo dela não tem um curso formal. Então, é assim, olha, eu fiz um curso na Udemy eu fiz um curso no Corseira e eu sei fazer isso. Pois você aplica o teste para o cara não é que o cara sabe mesmo? Aí o cara entra dentro da tua empresa e fala mas cadê o título dele? Não, ele ganhou uma profissão ou seja, ele estudou mas ele não estudou de uma forma estruturada. E como aquela profissão é uma não regulamentada você pode empregar aquela pessoa ela vai performar bem vai ter uma carreira e coisas desse tipo. Então, é muito importante que a gente entenda isso. Vocação, carreira e profissão. E aqui para simplificar mas ficou pequeno isso aqui mas eu leio para vocês. Isso aqui eu procurei colocar de uma forma gráfica para a gente entender o que é e para a gente entender aonde que nós estamos. o que eu quis dizer aqui? Eu quis dizer o seguinte olha, no final vamos começar pelo final no final os nossos filhos terão uma carreira que é o conjunto de lugares em que ele trabalhou o que ele fez e tal mas a carreira é algo que a gente pode olhar e falar isso aqui é a história. Agora o que acontece? Eu vou deixar o meio para o final então viemos para o final mas como é que tudo começa? Os nossos filhos que estão com 12 17 anos começam por onde? Então começam por aquilo que eu comentei olha quais são as inclinações dele? Quais são as tendências? Quais são os interesses? Quais são as habilidades? Então ele começa num processo de você coletar isso e os pais só conseguem coletar isso se dedicar em tempo tempo na observação e também em estímulos aos filhos então é observação e estímulo para que estas coisas comecem a ficar claras as inclinações as tendências os interesses e as habilidades e isso de certa forma faz o nosso filho que eu estou chamando assim esse é o eu potencial dele isso é o que ele tem num primeiro momento para entregar para que ele descubra sua vocação em função dessa vamos chamar assim matérias primas que ele tem aqui em descobrindo a vocação e olha que coisa interessante a vocação não é ainda a profissão a vocação é simplesmente uma clareza de que olha é por aí que ele pode se desenvolver bem então por isso que depois da vocação vem o estudo que a hora que você junta o estudo com a vocação aí você tem alguma coisa que a gente possa chamar de uma profissão e aí não querendo entrar muito em detalhes mas assim a profissão não é o trabalho a profissão é a qualificação que ele tem para exercer um trabalho agora a carreira não existe carreira se não tiver entre a profissão e a carreira o trabalho vamos pegar um exemplo simples o nosso um dos nossos filhos das nossas filhas decide você olha que ele tem habilidades na cozinha tem habilidade tem habilidade gosta e tal vai lá experimenta faz uns pratos diferentes e tal e a turma gosta esse garoto aqui essa garota acho que vai para essa linha aí então maravilha chega uma hora você vai conversando com ele eu quero ser um chefe eu quero ser um chefe de cozinha eu quero viver na cozinha o meu negócio é esse então de certa forma você pode dizer que ele foi chamado para ser um chefe de cozinha o que você vai fazer aqueles que tiverem mais recursos vão pegar a cordon bleu na França vai pagar o menino vai lá estudar vai fazer um monte daquelas comidas maravilhosas que vem aquele tiquinho que ninguém come legal mas tudo bem faz parte da vida outros vão falar assim não, bota naquele meu amigo ali que tem uma tratoria rapaz vai sair enfim mas o fato é o seguinte ele vai estudar para isso agora olha que coisa interessante se ele nunca trabalhar num restaurante ou eventualmente ele nunca abrir um restaurante ele fez tudo isso e ele não tem carreira nenhuma tem carreira nenhuma e aí é geralmente onde os pais ficam envergonhados o que seu filho faz não, meu filho fez gastronomia certo mas o que ele faz o que ele entrega para a sociedade ah, ele está em um período de transição de carreira a gente gosta de usar esse termo no caso do garoto ou da garota ele não está em transição de carreira porque eles sequer tenham a carreira então nós pais precisamos ajudar daqui até lá nós precisamos seu apoio e suporte para isso eu vou procurar aqui a gente já falou dos conceitos eu vou pegar algo aqui que acho que é importante também antes de dar continuidade então vou fazer um parênteses aqui o parênteses aqui que eu quero fazer é o seguinte é com o seguinte objetivo é entender que dependendo dos pais e dependendo da família esse processo para que você auxilie o seu filho a descobrir a sua vocação e a desenvolver a sua carreira pode se dar de forma diferente então não vai acontecer e eu só garanto a mesma coisa com todos vocês e boa parte da diferença vai estar no que eu vou apresentar para vocês agora e isso eu estou chegando à conclusão em função de um livro que eu li recentemente do C.S. Lewis quando ele diz assim autoridade razão e experiência dessas três misturadas em proporções variadas todo o nosso conhecimento depende então eu procurei botar isso aqui de uma forma estruturada para simplificar a nossa compreensão então saímos do texto e a gente vem para algo aqui que eu espero que seja o texto só que de forma gráfica o ponto aqui que eu queria salientar é para vocês pais então nesses três quesitos autoridade razão e experiência cada casal para com seus filhos trabalha em proporções diferentes vamos pegar o primeiro caso de autoridade com certeza que existem pais que exercem uma autoridade diferente de outros pais eu não estou falando de autoritarismo eu não estou falando assim eu sou seu pai eu sou sua mãe se obedece cala a boca eu estou falando de autoridade o que significa isso significa que o seu filho a sua filha olha para você ele não está num pau de arara você não está batendo você não deixou ele no quarto escuro durante cinco dias você não deixou ele sem comer três dias ou seja de livre e espontânea vontade ele diz assim eu reconheço a sua autoridade eu enxergo o valor da sua autoridade sobre a minha vida então é isso que eu estou chamando de autoridade alguns pais tem mais autoridade sobre os seus filhos do que outros pais não necessariamente significa que os pais fizeram um trabalho melhor e outros fizeram um trabalho pior por quê? porque o ponto é o seguinte depende também dos nossos filhos alguns dos nossos filhos existem dentro dele uma inquietude que eventualmente pode ser visto até como uma rebeldia aonde aceitar a autoridade não é algo tão tranquilo tão passivo então assim não quero aliviar a barra de vocês porque em parte vocês são responsáveis sim mas em parte gente a gente já viveu tempo suficiente para entender o seguinte existe uma maravilha em cada ser humano que nasce que ele é único ele é diferente ele reage de uma forma diferente ele interpreta as coisas de forma diferente e nós como pais nós temos que ter a sabedoria para entender o seguinte cada um será educado e ensinado de uma forma diferente num passado infelizmente até recente eu tratei meus filhos todos iguais filhão errou 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 né os nossos filhos não são cheddar mcmelt né quando você fala senhora eu quero que todos saiam iguais não são não são mas enfim voltando para cá para não me alongar muito alguns vão ensinar os seus filhos alguns pais baseado muito na autoridade que eles têm para com relação aos seus filhos né outros outro ingrediente é a razão alguns filhos são dados a razão o que eu queria dizer como dados a razão olha se você convencê-lo ele compra a ideia se você dizer olha esse teu problema está nesse livro aqui dá uma lida nele tem alguns que pegam leem o livro entendem o livro mexem na cachola dele e começam a ficar legal tem outros olha dá uma olhada nesse vídeo né então tem filhos que se rendem a razão né mais do que outros filhos se rendem a razão né e aí nós temos o terceira fonte de informação que é a experiência então alguns dos nossos filhos a infelizmente para nós porque isso nos traz um grande sofrimento aprendem com a experiência ou quase que assim ou aqueles que intensamente aprendem com a experiência é geralmente onde os pais mais sofrem porque ele precisa passar pela dificuldade apanhar e tal aí agora eu aprendi né de certa forma se a gente pensar bem gente vamos olhar para nós aqui nós somos assim né nós somos sempre um mix de olha conhecimento que vem da autoridade conhecimento que vem da razão e conhecimento que vem da experiência porque é que os nossos filhos seriam diferentes de nós não há nesse sentido nenhuma razão para que o fosse agora nós precisamos compreendê-los né porque no final das contas o ensinar é transferir um conhecimento de tal forma que ele consiga assimilá-lo então é relevante que eu entenda quais são as fontes que ele bebe com mais frequência porque é muito provável que se eu trabalhar com estas fontes né ele vai aprender eu não vou dizer mais rápido mas ele tende a absorver melhor do que outras ficou confuso ou está claro está tudo bem maravilha né está ótimo então era isso que eu queria dizer para vocês e aí também fica um exercício para vocês olharem para os filhos de vocês olha pô danado do meu filho é o seguinte enquanto ele não bate a cabeça ele não aprende então você vai ter que provavelmente comprar um capacete para ele né você vai ter que afofar um pouco a parede né enfim mas se é assim que ele aprende é muito provavelmente você vai ter que entender que é assim que ele aprende agora é lógico vamos deixar bem claro não existe ninguém que só aprende por uma fonte não existe esse radicalismo todo né bom agora gente é o que eu queria era entrar nesse ponto aqui que me parece também muito importante pelo aspecto assim de nós precisamos criar um ambiente propício ao ensino que com certeza será propício a descobrir a vocação dos nossos filhos e a auxiliá-los a desenvolver a carreira então eu peguei esse trecho de provérbios 4 aqui para dizer o seguinte olha isso aqui é um ambiente legal e por que que eu estou colocando isso? para a gente olhar e falar assim poxa lá em casa é parecido com isso olha se não for sugiro o seguinte ora trabalhe se esforce para o que o seja então a gente está aqui no livro de provérbios 4 né um livro é nesse nessa parte escrito por Salomão né já já assim um Salomão já rodado vamos chamar assim né então olha que coisa engraçada ali tem um senhor olhando para trás e o que que ele vê olha o que que ele diz quando eu era menino ainda pequeno em companhia de meu pai um filho muito especial para minha mãe ele me ensinava e me dizia apegue-se as minhas palavras de todo o coração obedeça aos meus mandamentos e você terá a vida eu queria nesse texto rico pegar três coisas aqui aliás o primeiro aqui que vocês estão vendo nem era para vocês verem vamos para cá primeiro né aqui eu olho assim primeira coisa que me chama atenção ele curtia o lar dele ou não curtia certo ele olha para trás e ele não fala assim maledeto do meu pai pobre não é essa a expressão dele né agora eu achei muito rico quando ele fala assim só isso em português na NVI já achei sensacional quando eu falo assim em companhia de meu pai eu tendo a olhar eu falo assim caramba Davi um pai presente e aí é a minha quer dizer a minha é a minha interpretação né não vou dizer que é a minha recomendação porque acredito que seja a recomendação do senhor está longe de ser a minha né pais sejam presentes na vida dos seus filhos que os seus filhos possam olhar lá atrás e dizer aquilo que Salomão disse em companhia de meu pai eu me recordo que o meu pai estava comigo e a hora que eu fui dar uma olhada ali eu fui pegar algumas traduções e tal eu achei uma sensacional né é quando ao invés de estar escrito em companhia de meu pai né tem uma afirmação né no inglês diz assim ó eu fui um filho para o meu pai eu achei eu fiquei meio assim pode ser que até que eu esteja fazendo uma interpretação um pouco é como é que eu vou dizer enviesada né mas quando eu li isso me pareceu assim eu li da seguinte forma o meu pai não só me gerou eu fui um filho para ele ele me tratou como um filho talvez tenha sido talvez seja um pouco enviesada porque assim eu tenho na na minha história um puxa faz uns 20 anos eu estava voltando de Fortaleza depois da implementação de um de um de um sistema e naquela vez eu estava voltando com um executivo de uma empresa que a gente trabalhava de uma grande empresa ele voltou comigo e de certa forma assim ele era o típico alemão até no tamanho no corte de cabelo né o cara você olhava para ele você tinha você se assustava né o cara e por razões que eu não posso comentar aqui porque senão vai longe e tal o cara gostou de mim eu gostei dele e a gente conversava bastante eu era na verdade até motivo de ciúme de outros como é que você fala com esse cara ninguém gosta dele cara chato e tal eu vi inclusive essa chatiza mas eu curti o cara enfim né e eu sei e o cara calado fechado aí a gente estava voltando dessa implementação a qual ele tinha dado o selo lá de aprovação e tal celebrou e tudo mais aí voltando juntos no voo ali eu perguntei para ele da família eu nunca tinha perguntado da família dos filhos e tal aí ele comentou que ele tinha dois filhos e que na semana anterior ou duas semanas anterior já não me lembro bem mas era muito recente ele falou que um deles tinha se casado né eu falei pô que legal cara eu estou quase falando o nome dele aqui né ó que legal eu posso falar é Rubem eu não vou falar o sobrenome vocês não vão descobrir não falei a empresa também Rubem é senão fica chato contar a história né fica fulano 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 Rubem pô deve ter sido sensacional e tal eu falei assim Pedro aí imagina nós dois sentados na cadeira vocês estão vendo a minha altura imagina um alemão aqui que deve dar 1.5 vezes o meu tamanho aqui né ou seja mesmo na cadeira eu sentado eu olhava para ele assim né e ele chega e fala assim é então ele casou duas semanas atrás você celebrou ele falou olha ele falou assim quando meu filho entrou eu tive a plena convicção que eu não tinha sido um pai para ele eu tinha sido um caixa eletrônico se a minha relação com meu filho era a mesma relação de um caixa eletrônico com um cliente e o danado o cara começa a chorar né imagina a minha situação primeiro eu fiquei extremamente constrangido né mas foi uma coisa que eu nunca esqueci né e aí você vê o contraste para esse texto aqui né quando quando Salomão diz assim olha eu fui um filho para o meu pai o meu pai foi um pai para mim né e é lógico que isso está muito relacionado ao aspecto de estar presente é uma coisa muito louca isso mas estar presente estar disponível parece ser uma coisa tão simples mas provavelmente não é porque muitos de nós não conseguimos muitos de nós muitas vezes nós não conseguimos nem explicar porque que a gente não é presente porque que a gente não é disponível né agora o fato é o seguinte para nós pais homens né os nossos filhos precisam da gente precisam da nossa presença precisam da nossa disponibilidade para que lá na frente eles possam olhar e dizer assim ele é meu pai né e falar isso de boca cheia e com orgulho para as mães né é onde eu disse que ia dar um presente para as mães eu acho que o presente está dado aqui quando ele continua e diz assim um filho muito especial para minha mãe né aí eu queria ter ficado nisso mas aí você vai estudando às vezes quanto mais você estuda parece que pior fica mas se você continuar estudando aí lá melhora né mas nessa eu falo assim não eu não vou me contentar com a palavra especial né o que que é esse danado desse especial o que que tinha de especial ali né aí vieram desses comentaristas que olha entortam a cabeça da gente e diz assim não não é que é especial é que ele era filho único então em função de ser filho único era especial eu falei mas não é possível é mesmo então não era exatamente especial é tipo assim ah já que eu só tenho ele mesmo então eu vou tratar ele legal porque eu não tenho outro né eu falei ah mas não parece que não orna né aí estuda estuda puxa vida aí vou lá em 1ª Crônicas 3,4b aí eu pego lá que ele tinha três irmãos né e se tá na ordem vou até colocar aqui onde que tá aqui é lá na 1ª Crônicas 3,4b eu falo assim ó Simeia, Sobab, Natan e Salomão os quatro filhos que ele teve com Batseba eu falei bom então único não era né aí aquele negócio complicado quando você lê as escrituras e eu vou dizer uma coisa pra vocês eu acho que todo mundo tem a gente adora ler escrituras pra ver se ela fala aquilo que a gente gosta que ela faz né então aqui tá essa parte viu gente que pode ser que esteja errado né mas eu queria dizer pra vocês eu olhei e falei não mas peraí se é Simeia, Sobab, Natan e Salomão eu já interpretei como ordem cronológica então eu já botei Salomão como caçula o caçula então dificilmente né era filho especial e tal porque ele fala que era ainda pequeno e tal bom então eu tive a ter bom enfim eu fui por essa linha pode ser que alguém comentar e falar Pedro não é nada disso eu então assim vocês vão ficar por hora com a minha leitura e aí eu vou dar um crédito a mais pra minha leitura porque aí a hora que eu fui dar uma olhada nessa palavra especial né ela aparece a palavra Hakaki que significa o que? ser macio ser delicado ser leve opa então pode até ser que ele fosse o único que e que ele estivesse como o único ali porque sei lá é enfim mas o ponto é o seguinte isso não dá pra tirar do texto né o especial é macio delicado ou leve não parece propaganda de travesseiro daqueles maravilhosos não é? olha macio delicado leve isso era a figura de mãe que Salomão tinha é como eu vim falando com a Glaucia no caminho pra cá né a mãe era o que? aquele lugar gostoso né é o lugar do aconchego é o lugar da plena sensação de pertencimento é aquele lugar agradável que eu não quero ir embora né então é dentro desse contexto que eu olho e falo assim mães com seus filhos com suas filhas né é extremamente importante que vocês sejam aquele travesseiro maravilhoso que os seus filhos querem ou buscam você né pra terem ali um aconchego pra terem ali uma compreensão pra terem ali uma palavra de sabedoria né afastem-se do contexto de julgamento aí tem muita coisa ruim né não vale a pena nem numerar mas mãe gente mãe é é isso né uma mãe especial é isso delicada macia leve né eu achei sensacional isso aí então eu queria dizer o seguinte pra trabalhar a vocação pra trabalhar a carreira esse é o ambiente um pai presente e uma mãe aconchegante se não tivermos isso é provável que ele vai descobrir a vocação dele e a carreira dele com outros porque também isso é plenamente possível e acontece né agora se nós pais oferecermos isso é muito provável que eles abram as portas pra que a gente possa descobrir junto com eles a vocação deles e trabalhar junto com eles o desenvolvimento da carreira deles agora aqui nós vamos pular 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 porque eu tô olhando pro tempo aqui é oi oi Oswaldo por favor deixa eu só voltar aqui esse aqui Oswaldo então tá bom eu pulei alguns tá aí o outro que eu pulei né peraí só um minutinho vamos acreditar que o Oswaldo sabe qual é o texto que ele tá falando qual é o texto Oswaldo é esse então beleza jóia ah legal ah ótimo amém 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 é ah amém nossa Oswaldo muito obrigado e aí inclusive você me lembrou que eu pulei uma parte aqui agora deixa eu dizer uma coisa pra vocês né é é tem o Ela Me Ensinava e também tem o Ele Me Ensinava então deixa eu só comentar essa parte né é ali no começo do 4 estão vendo ali ó Ele Me Ensinava e Me Dizia pegue-se as minhas palavras de todo o coração eu só vou querer tocar esse ponto aqui que me parece muito caro é se você for ver a fonte a 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 o significado é jogar atirar e isso é extremamente interessante né você fala assim mas ô Pedro mas o que é que poxa eu perdi essa A Siri tá ajudando eu vou te falar olha eu vou te falar nunca foi tão difícil dar aula como agora vocês sabem disso né você vai dar aula um pega uns notebook outro pega o celular você vai falando e os caras vão ali ó é é o como é que são os crentes de bereia turbo turbinado né cara é assim você morrer no meio da classe é enorme a chance né então vocês que são querem ser professores vocês pensem nisso nunca foi tão difícil ser professor né é mas enfim a Siri falou alguma coisa que eu falei de besteira aqui ou não é bateu então tá bom então vamos continuar oi ela só tava pesquisando legal mas gente eu achei interessante o aspecto ele me ensinava no contexto assim jogar atirar eu fiquei olhando e falei mas caramba peraí que coisa sensacional isso né que é o seguinte né o ensino é algo ativo e não só passivo o que que é o ensino passivo olha se ele vier perguntar alguma coisa pra mim eu vou responder então eu aguardo ele vir pra que eu possa ensinar dentro aqui eu achei sensacional isso não não é pra guardar tão somente você atira você joga você tem um aspecto ativo no processo do ensino evidentemente os dois vão se juntar como ensino sem dúvida nenhuma né mas aqui eu achei sensacional porque o ponto é o seguinte é você joga você atira conhecimento você atira verdade você joga conceitos né então isto é muito importante eu 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 passei por uma situação que eu achei extremamente interessante quando tava nesse processo de definir carreira e tal uma pessoa me procurou e e e disse assim olha eu não participo em nada da descoberta da vocação na verdade ela falou vocação da escolha do meu filho do que vai fazer no vestibular vai vai prestar sabe por que a gente não deve influenciar ele tem que descobrir por si só né aí é engraçado porque nos primeiros três segundos parece fazer algum sentido isso não é ah eu entendi você não quer violentar a vontade do seu filho e impor a ele uma profissão que ele não queira é mas esses são os três segundos depois já não faz mais nenhum sentido você é o pai você precisa na medida que ele venha suportar absorver aquilo ah então é é medicina olha olha filho é o seguinte meu conhecido ali é médico e tal papá eu vou chamar ele para vir almoçar aqui em casa papapá e você bate um papo com ele entendeu não você não vai fazer isso não não porque eu não quero então cuidado com essas coisas então só voltando ao contexto do ensinar o conceito do ensinar também é e sobretudo é principalmente ainda quando são mais novos você joga e você atira coisas tá eu você é matemático hoje você é engenheiro hoje tá bom agora eu vou te falar uma coisa na área de exatas os pais tem um privilégio se você entregar um livro de cálculo só vai gostar quem tiver a vocação não tenha o livro de cálculo é uma das coisas que mais define a humanidade tem aquela que ama e aquela que odeia ninguém fica ninguém fica assim ah gostei um pouquinho do livro de cálculo não existe essa pessoa então né outras profissões infelizmente não são tão boas assim mas enfim é fala o engenheiro tá então cuidado mas agora gente olha de fato a gente tem oito minutos só então essa é a que é a parte que eu disse que eu não podia deixar de falar senão vocês achariam que eu estaria enrolando vocês né que é a parte que fala das ferramentas então as ferramentas né elas estão muito bem tratadas no livro que eu recomendei lá no início aqui deixa eu dizer o que que eu vou fazer vocês estão acostumados a ver teaser de filme né é o seguinte a minha única interesse aqui é mostrar pra vocês duas ferramentas e falar assim nossa eu gostei eu quero ver mais então não é o filme tá então se vocês mas cadê aquela eu vou cortar nós vamos fazer uma confusão nos próximos oito minutos mas é o suficiente pra mostrar pra vocês e vocês falam assim olha essas ferramentas e assim só vão mostrar duas né então não vamos ter tempo pra mostrar tudo né tem por volta de umas doze né mas eu vou mostrar algumas pra vocês entenderem que uma ferramenta ou eventualmente uma metodologia pode ajudar você e os seus filhos a descobrirem a vocação eventualmente a profissão então a primeira ah e outra coisa eu vou entrar numa seara agora que eu vendo pelo preço que eu comprei então assim tem algum psicólogo aqui ó então é o seguinte é tem uma alta chance de eu falar um monte de besteira aqui nós não temos tempo pra você é você usa todas as suas habilidades pra ficar de boa aí tá é porque tem chance de eu errar tá bom mas vamos lá é a primeira coisa que eu queria mostrar pra vocês é essa ferramenta aqui tá então vocês estão vendo um hexágono aí né lógico tá aqui deixa eu passar mais rápido aqui legal ó então aqui o ponto é o seguinte né é eu tendo a olhar pra isso e assim as minhas filhas foram cobaias e assim não saíram tão erradas então eu quero acreditar que não devo ter errado tanto né mas é o seguinte esses esses de certa forma quatro quadrantes que são definidos em cima dessas dessas duas segmentos de reta aí são o seguinte aqui é olha o meu filho a minha filha gosta de dados dados números coisas sim ou não aqui por outro lado tem olha o meu filho a minha filha gosta das ideias né quer saber a razão de tudo quer né quer perscrutar aqueles negócios assim ninguém sabe nem você e eles perguntam e falam oh meu Deus ele vive num campo das ideias tá por outro lado você tem aqui o seguinte olha tem alguns você tem alguns tem alguns filhos filhas que é o seguinte ele é drivado ele é dirigido por gente ele gosta de gente ele gosta de gente até aquelas pessoas chatas ele gosta delas ele quer ficar com elas ele conversa com elas ele cara ele gosta de gente né e tem outros que gostam de coisas se você deixar ele ali com sei lá numa marcenaria ele fica 15 anos lá se o pai não chamar falou tá na hora ele gosta daquilo ele é apaixonado por aquilo ele gosta de coisas então em função dessa primeira leitura eu acredito até que vocês devem estar olhando pros seus filhos opa acho que eu já peguei um pouquinho aqui um pouquinho ali e tudo mais né mas em função disso hoje tem uma que eu não traduzi aqui mas em função disso né aparecem esses vértices aqui que são o seguinte olha se o foco é pra dados e pessoas é mais um cara de empresa corporativo né um empreendedor e coisas desse tipo ó se puxa pra dados e coisas é mais isso eu não vou correr cada um deles que a gente não vai ter tempo tá então e aí vamos lá aí é uma coisa que é eu coloquei eu editei o que eu vou colocar agora aqui tá então isso é uma metodologia se vocês forem nos livros vocês vão pegar e tal não tem problema nenhum agora aqui é uma interpretação tá bom pode ser que esteja errado mas eu achei que talvez pra alguns eu precisasse mastigar isso se vocês não gostarem vocês jogam fora essa parte aqui e a parte boa é que tá tudo pequenininho né não dá pra ler né se eu tiver errado vocês não vão poder mas então eu vou ler pra vocês então por exemplo se puxa pro lado de uma pessoa mais corporativa olha vai ser empreendedor um executivo mesmo um vendedor um gerente um comprador né se puxa pro contexto artístico olha vai ser um ator um compositor um músico um designer um decorador de ambientes né olha se puxa pro investigativo tipo assim o elbe da vida assim né vai ser geólogo vai ser químico vai ser físico vai ser biologista e tal né então isso é só uma dicasinha pra eu diria o seguinte eu acho que essa ferramenta ela não necessariamente identifica o certo mas eu acho que ela identifica o errado e é inclusive eu acho que a minha técnica pelo menos que nós utilizamos com as nossas filhas é o seguinte às vezes você vê o que ela não gosta é tão importante quanto você vê o que ela gosta e às vezes você chega lá por exclusão entendeu ah não gosta de nada disso sobrou isso ah então tem que ser isso né é uma forma de pensar às vezes não às vezes você olha não é isso nossa né então eu acho que alguns de vocês estão olhando e falam nossa é isso né então essa é uma ferramenta e aí nós temos dois minutos essa é a outra ferramenta que eu não vou deixar vocês na mão porque eu imprimi aqui 30 cópias você vê a minha o otimismo é o otimismo que a gente ia fazer isso aqui na classe né então assim ó eu tenho 30 cópias então por favor uma por casal e se não for suficiente você vem aqui na frente que eu te mando versão PDF você mesmo imprime tá bom mas eu vou falar dessa ferramenta que acho que eu vou usar meu um minutinho aqui essa ferramenta é pra você fazer com os seus filhos né deixa eu ver aqui e tá pequenininho né por isso que realmente vocês tem que pegar e ir pra ler porque aí vai ficar fácil ah não vai dar tempo ó então o negócio é o seguinte é eu só vou dizer pra que que serve essa ferramenta essa ferramenta é no processo de descoberta o que é que o meu filho tem que saber então tem nove blocos que ele tem que preencher se possível seria muito legal junto contigo então pra dar só um um bloquinho e aí confesso que a gente termina é o seguinte é nessa minha vocação que vai virar profissão quem é que eu vou servir então se eu sou por exemplo um gerontólogo eu vou ter que chegar lá e botar assim vou servir pessoas idosas dependentes tá e aí vocês vão ver que cada um dos blocos você vai preenchendo e inclusive chega num ponto que talvez tem alguns pais que vão dizer assim ô Pedro mas não tem a parte da grana porque eu não vou ficar sustentando esse moleque essa menina pra sempre evidentemente um dos blocos é o seguinte olha qual é a receita qual é a receita que o seu filho vai receber e como é que ele vai receber isso que é a parte do o que é que ele vai receber por exercer aquela profissão que ele vai receber